Nesta casa humilde localizada no loteamento Maria Alícia, na zona rural de Teresina, todos os dias Dona Natália arruma os filhos dela. A dona de casa incentiva Cleuson e Cleucian para irem à escola. Os estudantes saem de casa para enfrentar os perigos da estrada vicinal e, sobretudo, o de uma travessia improvisada com quatro palmeiras desgastadas. A insegurança durante a passagem é tremenda e faz com que as famílias fiquem apreensivas. O buraco tem profundidade de quatro metros. Uma pessoa já caiu no local e acabou morrendo. Mesmo o meu garoto mais novo já recebeu uma queda aí que ainda hoje ele tem a sacatrize. Caiu com a bicicleta aí dentro. O outro, vindo de uma vazão, também caiu com a bicicleta e tudo. Dois sacos de feijão na garupa. E, realmente, são várias pessoas que, assim, têm passado por esse processo. Dona Maria também passa pelo mesmo sofrimento. Ela diz que precisa superar o medo para ajudar os alunos a chegar até o ponto de ônibus, que fica a um quilômetro de distância. Com medo que as palmeiras quebrem, eles se jogam lá dentro. Vários amigos aqui já caíram aqui dentro, agora a gente é adulto. Nos últimos anos tem sido assim, uma travessia extremamente perigosa para os alunos, que tem como objetivo chegar à escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As famílias querem uma posição do poder público. A gente pede para ele, carecidamente, que ele resolva esse problema. Porque isso aí é uma coisa que só ele pode resolver. Aqui a gente mora no que é da gente, mas tem essa grande dificuldade de passar para eles irem para a escola. A difícil caminhada dos alunos até a escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro demora quase uma hora e meia. Na sala de aula, eles se mostram contentes, apesar dos riscos que ocorrem. A aula é muito importante para a gente arrumar trabalho, alguma coisa. A Superintendência de Desenvolvimento Rural diz que vistorias já foram realizadas no local. A verba para as obras já está garantida. Falta apenas ser aprovada a licitação. Nós estivemos lá, fizemos o levantamento junto com o engenheiro e junto com a boa liderança da comunidade. E nós estamos com esse orçamento, deu aproximadamente 39 mil reais. E nós vamos ter que licitar. Aí a gente assume um compromisso com aquelas famílias que moram ali, de que até dezembro, até o final do ano, nós vamos estar com todo aquele problema resolvido naquela rua. E aí E aí E aí